A polícia procura o homem acusado de matar a ex-namorada e o dono de um bar a tiros. Foi na madrugada deste domingo em Piracicaba. O corpo de Camila Galdino de Toledo, de 29 anos, foi velado e sepultado nesta segunda-feira em Piracicaba. Ainda desolados, amigos e familiares preferiram ficar em silêncio. Camila foi morta a tiros na madrugada deste domingo, na frente de um bar no Jardim Pauliceia. Toda a violência foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento. Segundo a polícia, o principal suspeito pelo crime é Cainan Felício, ex-companheiro de Camila. Na imagem, é possível ver o suspeito se aproximando de um grupo de pessoas do lado de fora do estabelecimento. Ao ver Camila, ele a empurra e ela cai no chão. O proprietário do local tenta intervir na discussão e também é agredido. O homem, então, começa a disparar. Camila e o proprietário são atingidos. Os clientes, que estão próximos, correm para se proteger. O criminoso foge em uma moto, estacionada do outro lado da calçada. O irmão do proprietário do bar também foi atingido ao tentar ajudar as vítimas. Ele foi socorrido, mas sem ferimentos graves. Camila Galdino e Diego Fernando chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. A perícia esteve no local. Pelo menos 12 cápsulas 9mm e dois projéteis foram apreendidos. O caso foi registrado aqui na delegacia como feminicídio, homicídio consumado e tentativa de homicídio por conta da terceira vítima, que também foi atingida. A polícia civil trabalha com imagens de monitoramento para localizar o suspeito que segue foragido. Um mandado de prisão temporária já foi expedido pela justiça.